Fala pessoal, estaremos comentando também aqui neste vídeo, essa polêmica aqui relacionada ao shortinho da Anitta. Esta jovem, ela solicitou o Uber, mas não veio o Uber, veio um canalha, veio um cara ao qual, diante de toda enciclopédia mundial, nós não conseguimos encontrar palavras suficientes para descrever o quão escroto ele é. E ali, ele acabou assediando a moça, cantando a adolescente que tem idade para ser filha dele, e a coisa viralizou, porque ele disse que ela estava com um shortinho que mostrava a Anitinha. Anitinha, e é sobre isso que nós vamos falar, ok? Você vê que ele até falou, ela estava falando, é que eu sou menor de idade, né? E ela está rindo assim, porque ela já está com medo. É uma risada de nervoso. A única arma que ela tem ali agora, é o carisma. É ela tentar ganhar ele pela lábia, entendeu? Ela está sorrindo e tudo, mas para que ele não se sinta confrontado. Cara, depois eu comento, porque... Olha a mente do cara, teria problema se tivesse 13 anos. 14 anos para cima, já é responsável. Gente, falando... É, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim, né? Eu não sou teu pai, não. Não sou teu pai. Eu faria coisas que o teu pai não faria. Cara, essa cantada dele é inacreditável. Eu faria coisas que o teu pai não faria. Você já imaginou a tua filha, a tua irmã, de repente, precisar de um Uber e vir um cara desse junto? A menina realmente poderia ser a filha dele. E olha só a desculpa que o cara vai dar. Foi dentro por cerca de uma hora. Ele negou o assédio e disse que foi seduzido. Ela estava com um short do tipo Anitta, com um mini-blues. Se você tivesse visto o meu relatório no início, a posição que ela sentou no banco, chamando a atenção para que eu olhasse, você diria... Puxa vida, não é tão errado assim ele ter dito isso. Porque ela deu todos os indícios de que estava dando... Não, e olha... O motorista disse que adora esse. Todo desconjuntado. Olha o tamanho do cara, velho. Caraca, meu. Não dá para acreditar, meu. Não dá para acreditar que, hoje em dia, um sujeito como esse, ele, com um robusto, olha uma menina daquela e se acha no direito de se imaginar ao lado dela. Usá-la como um brinquedo sexual. Então, é algo patológico. E é nesse ponto que eu queria chegar. Porque, diante da repercussão, por ele, esse imbecil ter usado o termo, né, shortinho da Anitta, e aí, diante da repercussão, logo pegaram para quê? Para bandeirar ideologicamente em cima dessa pauta. Como se um abusador realmente fosse respeitar bandeiras ideológicas. A própria Anitta disse que usar o shortinho dela é algo empoderado. Na minha opinião, é algo empoeirado. Porque existem mulheres com empoderamento e mulheres com empoeiramento. Mulheres que vão na onda da modinha do momento. Mas não sabem nem pelo que estão lutando. Considere comigo, Anitta, ela é uma empresária. Quando a Anitta foi convidada para ir na Universidade Americana de Harvard, eu acho que é assim que se pronuncia, ela não foi vestida de Anitta. Ela foi vestida de Larissa. Porque ela é uma empresária. Quando a Anitta vai em reuniões debater ali termos contratuais, ela vai vestida de Larissa. Ela mesmo já disse isso em outras entrevistas. Por que ela, então, se se acha tão empoderada, sai por aí mostrando a Anitinha? Por que ela não vai mostrando a Anitinha lá na América? Não vai mostrando a Anitinha por aí? Porque ela sabe que a partir do momento que ela fizer isso, os homens, as mulheres, todos vão olhar para ela e vão menosprezar qualquer tipo de valor que ela possa ter. Porque, infelizmente, a partir do momento que uma mulher precisa chamar a atenção de alguém mostrando a Anitinha, ela está dizendo claramente que ela não tem, ela não acredita ter valores suficientes internos para atrair a atenção das pessoas externamente. Por isso, ela exibe ali os seus atributos físicos, que deveriam ser somente para a sua intimidade. E as pessoas, em vez de pegarem esta pauta para alertarem do perigo que vivemos hoje, infelizmente, elas acreditam que ideologicamente elas estão fazendo um bom trabalho. Como, por exemplo, um cara desse, ele sofre de alguma patologia e num país sério ele estaria preso. Estaria preso, mesmo que fosse numa cela especial, mas teria sido preso. O que as mulheres precisam entender é o seguinte, é não comprar essa pergunta idiota, que a culpa é da vítima, a culpa é da vítima, né? Você acha que a culpa é da vítima. Não, seus imbecis. É claro que o algóis é o algóis. Todavia, o que você puder para fugir da triagem dele, seu animal, vai ser útil para você. Na natureza, quando um predador se aproxima de um bando, o que os animais, chamados irracionais, fazem? Correm para a frente e para o meio, porque assim, não podem ser atacados, não ficam vulneráveis a um ataque de um predador. Se tornam uma massa só. E o predador passa a optar, optar por aquele que está distante do bando, sozinho, entendeu? Ficou para trás, está querendo alcançar, está vulnerável ao ataque. Isso é uma atitude sábia. Você pega agora uma menina de 17 anos. Ah, mas é o direito dela. É direito dela ir e vir, é direito dela se vestir como ela quiser. Ela só não pode se dar ao direito de ser tão ingênua ao ponto de achar que todos vão respeitar este direito. Abusadores ou estupradores não respeitam bandeira ideológica. Então, ou você passa e acorda para a vida. Eu já disse isso aqui uma vez e repito. Francisco de Assis, o maníaco do parque, fazia sua triagem de acordo com a roupa das vítimas. Não significa que ela mereça, que seja justificado. Significa que existe uma triagem animal. Cara, é muito difícil conversar com pessoas cuja a ideologia se tornou uma religião, cara. É muito difícil. Para você ter ideia, esses dias eu estive ouvindo até mesmo o seguinte, todo homem, ele é um abusador em potencial. Cara, eu me senti profundamente ofendido. Então, quer dizer que uma mulher, num elevador comigo, corre o risco de sofrer. cruzando comigo pelos blocos do condomínio, corre o risco de eu fazer alguma coisa com ela. É algo absurdo, cara, uma frase dessa. E é um crime. Agora, já imaginou? Não é crime algum a mulher ser sem vergonha. Agora, já imaginou? Se eu, como homem, digo isso, toda mulher é uma sem vergonha impotencial. Cara, acabou a minha vida. Então, você vê que essa questão de ideologia, ela se tornou uma religião. Ela torna a pessoa cega, ao ponto dela menosprezar, seja princípios bíblicos, seja ferramentas de prevenção na sociedade, seja questões psíquicas. Cara, um estuprador, ele tem trabalho, ele compra, ele tem cartão de crédito, ele tem uma patologia. Patos, do grego, distúrbio. Então, ele é um sociopata, diante de incentivos, de gatilhos emocionais certos, despertar nele aquele distúrbio que ele traz em si, na sua natureza já. É como o cara que, de repente, é viciado em drogas. Se ele consegue se manter longe de ambientes onde haja a presença de usuários de droga, ele vai conseguir, cada dia, dar um passo na sua libertação. Agora, a partir do momento que um camarada passa por ele e começa ali a exibir, e a usar, e a mostrar para ele os prazeres da droga, o que é que vai acontecer? Vai começar a disparar gatilhos emocionais dentro dele, janelas que vão se abrindo e trazendo lembranças de como ele se sentia ao usar droga, e novamente aquele monstro se desperta e quando, antes que ele perceba, ele fez uma besteira. Então, um sujeito como esse é alguém que tem uma patologia e nem por isso ele precisa, ele vai ficar isento, muito pelo contrário, ele precisa ser punido. Mas é muito triste ver que, diante de toda essa repercussão, em vez de alertarem as jovens do perigo de até mesmo se pegar o Uber sozinha, é direito dela. Mas nós vivemos num país com mais de 80 mil homicídios por ano, cara. Como é que uma jovem entra no carro com um homem sozinha, gente? Pelo amor de Deus, quem é que deixa isso, cara? Meu Deus, enquanto eu for vivo nessa terra, eu nunca vou deixar minha filha entrar no carro com um homem sozinha, enquanto ela não for mulher e tiver habilidade suficiente para se defender. Porque a frase imbecil dita para mim, prova exatamente tudo o que eu estou tentando dizer. Se todo homem é um abusador em potencial, logo coloca toda mulher como uma potencial vítima, com exceção, é claro, da Graciane Barbosa, que aquela lei bota muito homem para correr. Haja belo para encarar. Mas, tirando ela, toda mulher, então, diante dessa frase do próprio feminismo, já coloca a mulher numa condição vulnerável. Condição essa, que se ela não se entender vulnerável, e não buscar ferramentas que a protejam, será vitimada. Com o shortinho da Anitta ou não. Com o shortinho da Anitta, eu te garanto, mostrando a Anitinha, vai aumentar suas chances, sim. A culpa não é da vítima, mas entre uma pessoa que está num nível raso ainda de patologia, que é o caso desse cara, eu acredito que se ele não buscar tratamento, isso vai aumentar a tal ponto que quando ele vê uma mulher de burca, ele vai ver uma potencial vítima, mas ele ainda está num nível que só desperta quando ele vê a Anitinha. Mas, explicar isso para quem está cego, cara, com merda de ideologia, não dá. Então, fica aí, cego de razão. É triste vermos o Brasil caminhando para sujeitos como esse e Anitas. Anitas dando conselhos às jovens brasileiras. Usem mesmo o shortinho, usem mesmo. Eu não uso, não, tá? Eu só uso no palco e nos clipes, mas usem mesmo o meu shortinho. Não dá para acreditar nisso. Anitas anas 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 todas anas mas anas anas ou nuevo anas 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 an